No campo da odontologia, quem está presente em todo o Brasil é a Odonto Company. Só mesmo a maior rede de clínicas e líder em implantes e próteses pode realizar a primeira campanha nacional de implantes. Com profissionais especializados e equipamentos modernos, você faz o seu implante de forma rápida e sem dor. Vá hoje mesmo na clínica da sua cidade e inicie seu tratamento. Aproveite a campanha nacional de implantes e volte a sorrir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Programa marcados pelo sucesso. Oferecimento Odonto Company. No comando, Bruno Mendonça. Jornalista e empreendedor. CEO da Targa de Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV. Editor de revistas e livros de negócios. E fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum. Ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ele, que é fundador e presidente da Unialimentos, Wagner Gomes. Wagner, muito prazer por ter aceito o nosso convite. Que prazer é todo meu. Wagner, eu estou aqui até meio perdido por onde começar, porque são tantas atividades e tantas frentes. Gente, esse homem aqui é um empreendedor nato, tem apenas 34 anos, é baiano, né? E mora em Caieiras, enfim, fincou suas raízes em Caieiras. E há 11 anos atrás fundou a Unisoluções e mais recentemente, há 4 anos, a Unialimentos. E vocês estão vendo aí algumas imagens da gama de produtos, da diversidade de produtos que ele tem. Me fala um pouco da Unialimentos primeiro, que hoje é o teu, digamos, o teu carro-chefe, ou pelo menos o que a população que nos assiste hoje vai ter acesso de forma mais imediata aos seus produtos. Legal. Aí é assim, nossa empresa, nós gostamos de desafios, né? Então, há 11 anos atrás nós começamos com algo inovador no mercado, que era levar algumas soluções aí pra grandes empresas e eventos. E de 5 anos pra cá, 4 anos e meio, nós decidimos lançar no mercado a Unialimentos, pra trabalhar o varejo com a ideia de saudabilidade, alguns produtos, algumas tendências que estavam surgindo, né? Com relação à tapioca, né? Mas estava sendo muito mal trabalhada, né? Na ideia de qualidade de produto, embalagem, informações nutricionais. E nós fizemos o quê? Vamos fazer o correto, um desafio. Então, nós desenvolvemos a nossa. Nosso primeiro produto na Unialimentos foi a linha de tapioca. Então, nós temos a nossa linha de tapioca de 500 gramas. Porém, o DNA da nossa empresa, né? É ser diferente, é ser inovador. Então, o que nós fizemos? Porções individuais de tapioca. Que é essa aqui, né? Esse é o modelo da porção do sachê individual. Sachê individual. Que vem com sabor, inclusive, viu gente? Sabor espinafre, é isso? Exato. Eu sou nordestino, eu sou consumidor de tapioca. Legal. Mas também me perco na hora de fazer, cara. Então, eu pego a de 500, vou lá, me perco no tamanho, na espessura, vai à geladeira. O que nós fizemos? Vamos ser diferente. Então, hoje o consumidor não precisa mais ter essa dificuldade que eu tive, que eu tenho. Só abre o sachê, põe na frigideira, espalha, acrescenta aí o sabor desejado e boa a questão. E a vida útil no produto. Vida útil. Então, você tem um shelf life aí bom para você armazenar o teu produto, não precisa manter refrigerado. E esse é um trabalho que a gente gosta de fazer. Agora, dessa ideia inicial, até os dias de hoje, você tem aí um mix com 16 produtos. É um mix considerável, dado que você começou pequeno, quer dizer, porque no meio da alimentação, da indústria da alimentação, você tem grandes players e é difícil você se consolidar no mercado, mas você conseguiu isso. E hoje você tem uma infinidade de produtos, eu queria que você falasse um pouco de cada. Você tem a linha de chips, né? Isso. Nós começamos com a tapioca, logo em seguida lançamos a nossa linha de biscoitos, né? Biscoitos sem conservantes, sem glúten. Por quê? E como introduzir esse produto no mercado? Você tem hoje grandes marcas e grandes indústrias muito boas, mas aplica um preço muito diferente no ponto de venda e por que não você ter produto de qualidade, com boa apresentação, com grandes diferenciais, com preço competitivo. Isso foi uma das estratégias comerciais da nossa empresa. Aí logo em seguida nós lançamos a nossa linha de chips, então você encontra muito outros chips. Então vamos entrar com uma linha de chips saudável, natural. Então nós criamos a nossa marca Chips Brasil. Certo. São chips de mandioca, de batata doce e saborizado. Então um produto também, depois você vai provar isso, você vai ver que é um produto bem diferenciado. E logo em seguida agora, a gente tem um lançamento nosso, são as farofas. Farofas da fazenda. Então é uma farofa, você encontra esse produto, mas nós fizemos uma lição de casa igual o da tapioca. Vamos lançar uma farofa diferenciada. Agora, a farofa foi o que te motivou? Foi a demanda do teu pai, né? É, foi um case bem engraçado, porque não estava no nosso radar a farofa. Então, mas como eu te disse, nós somos nordestinos e grandes consumidores de farofa. Então toda vez que meu pai ia no mercado, não encontrava uma farofa de qualidade, uma farofa boa. Então ele vinha e falou, Wagner, pô, vamos fazer, pô, você faz esse exercício tão grande nessa linha de produto, por que não na farofa, que é um produto que está na mesa do brasileiro, o consumo disso é muito grande. Quantos sabores você tem nessa farofa que você está lançando? São quatro sabores. Quatro sabores. E foi recém lançado, né? Recém lançado. Faz 15 dias de lançamento desse produto. Olha só, que bacana. E quais são os sabores? Hoje nós temos a tradicional com cebola, nós temos a galeto com limão pepper, que é sensacional. Nós temos a de soja com chimichurri, muito boa também. E a costelinha, com barbecue. Então a gente tentou fazer alguns sabores diferenciados aí para o paladar do brasileiro. E hoje, quem quiser, quem está nos assistindo no Brasil inteiro e quiser consumir, experimentar teu produto, conhecer, onde é que ele encontra? Como ele faz para saber onde ele encontra? Isso, nas nossas redes sociais, arroba Unialimentos, Instagram, Facebook, nosso site. Nosso site a gente tem uma plataforma lá onde você acessa, vê no mapa, mais próximo, isso, mais próximo da tua residência. Coloca lá o CEP e já indica qual o ponto de venda mais próximo. E hoje eu imagino que o teu gol, assim, na Unialimentos é expandir essa distribuição. Sim, 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 atender o Brasil inteiro. Que bacana. Agora, paralelo a isso, você foi muito inteligente, na minha opinião, te dou os parabéns já de imediato aqui, porque a Unialimentos você criou para atender B2C, certo? Então você atende o consumidor final que nos assiste em casa agora. Mas você tem, paralelo a isso já há algum tempo, a Unisoluções, que atende o B2B e que hoje tem sido uma crescente, por uma série de razões, enfim, fundamentalmente também em razão da crise. Fala um pouco da Unisoluções. Como é que você atende o mercado? O que você oferece e como você atende? A Unisoluções, ela foi criada há 11 anos atrás. Então, sou formado em Publicidade, na ideia de vender soluções em alimentação para grandes eventos, como corrida, palestra, treinamentos e qual que é a ideia, qual que é o conceito? É você ter uma alimentação no teu evento, mas também não perder a agressividade do marketing no seu evento. Entendi. Então você consegue juntar as duas coisas. Você tem o investimento de alimentação e, em contrapartida, você tem a captação. Você reforça a tua marca. Exato. Você criou, na verdade, uma espécie de private label da alimentação, do ramo da alimentação. Exatamente. Hoje a Unisoluções atende grandes marcas com treinamento no Brasil inteiro, grandes laboratórios, grandes companhias aéreas, com essa solução bem criativa e personalizada. Fala algumas marcas que você atende e de que setores? A companhia aérea, por exemplo, a gente atende a Gol. Que bacana. A gente, a gente nossa. Então quem voa a Gol hoje em algumas rotas? Para a Argentina, você já consome a Unisoluções, você agora indo para a Disney, Orlando, você já vai consumir a linha da Unisoluções. Que bacana. Agora, você comentou que houve uma época, um período da Unisoluções, em que grande demanda vinha do modal rodoviário. Sim, sim. Isso mudou com o tempo? Você tem migrado para outras modais também ou não? A realidade é a seguinte, o segmento da Unisoluções, principalmente agora, como essa ideia de produtos saudáveis, que a gente uniu forças com a da Unisoluções, vem sim abrir novas oportunidades, como por exemplo o laboratório. Então hoje a gente tem atendido grandes marcas de laboratório no Brasil inteiro com produtos da Unisoluções, então hoje se você vai fazer um exame, você já encontra um produto sem glúten, sem conservante, sem açúcar também, que a gente tem uma outra linha nossa sem açúcar. Então estamos unindo força e abrindo novos nichos de mercado. Não só no segmento B2B, mas também no B2C. Uma coisa que você comentou aqui enquanto a gente conversava, antes de iniciar o programa, gente, é essa questão das empresas, das empresas que vão fazer uma convenção, algum tipo de evento corporativo, enfim, para os seus clientes ou até mesmo para o seu público interno, a possibilidade de você criar kits para que eles possam alimentar e até mesmo havendo sobra de produtos, quer dizer, é uma alternativa aos tradicionais bufês, eventualmente, assim, de certo modo falando. Fala um pouco disso também para a gente. Hoje, essas grandes empresas, grandes companhias que realizam treinamento no Brasil inteiro, encontram na Unisoluções toda a cadeia, desde o desenvolvimento do cardápio, que nós temos nutricionistas dentro da nossa empresa, nós temos uma equipe de marketing, onde desenvolve todas as embalagens, todo o material de comunicação desse evento e nós temos agora esses produtos diferenciados. Então, isso vai fortalecendo e criando esses novos diferenciais. Wagner, a gente vai fazer uma rápida pausa. Antes, eu queria que você acompanhasse um recado que eu deixei gravado aqui para vocês. No campo da odontologia, quem está presente em todo o Brasil é a Odonto Company. Só mesmo a maior rede de clínicas e líder em implantes e próteses pode realizar a primeira campanha nacional de implantes. Com profissionais especializados e equipamentos modernos, você faz o seu implante de forma rápida e sem dor. Vá hoje mesmo na clínica da sua cidade e inicie seu tratamento. Aproveite a campanha nacional de implantes e volte a sorrir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. E aí 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 De volta com o programa Marcados pelo Sucesso, hoje com o Wagner que está aqui com a gente, Wagner Gomes, presidente da Uni Alimentos. Wagner, antes da gente continuar a entrevista, eu quero te convidar para acompanhar o quadro Papo Empreendedor com Lázaro do Carmo Júnior. O Lázaro é um querido amigo, foi presidente da Jequiti aqui no Brasil, presidente da Avon inclusive na Argentina e também vice-presidente do Grupo Silvio Santos e nós temos a honra de tê-lo como como colunista nosso aqui. Então, é com você Lázaro. Olá, empresário e empreendedor, você que está me assistindo aí no Marcados pelo Sucesso. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre níveis hierárquicos dentro da companhia. É uma preocupação que todo mundo tem quando devo começar, montei uma empresa do zero, quando eu devo começar a criar níveis, supervisão, coordenação, gerência, direção, vice-presidência dentro da minha empresa. Eu costumo falar que toda empresa que cresce de forma saudável, o crescimento tem que vir de fora para dentro. A partir do momento que você começa a atender uma demanda e sua empresa vai crescendo baseado no seu consumo de produto ou serviço, você vai tendo que se estruturar para atender essa demanda. E nada melhor do que você estruturar de baixo para cima. Você vai aumentando os níveis hierárquicos de acordo com o tamanho da sua empresa e de cada área. Uma área financeira, você vai começar lá com seus analistas, coordenadores, depois você vai chegar a gerente e quem sabe um dia um diretor financeiro reportando para você que é dono. Não existe uma regra básica. O segredo está em não inchar uma empresa e esperar que a demanda venha. Vamos crescer de fora para dentro. Fogo é de baixo para cima, crescimento de empresa tem que ser de fora para dentro. A estrutura organizacional da empresa serve para poder te dar base para compor um bom serviço e um bom produto para você entregar ao mercado. Então você tem que ter uma estrutura que preste serviços mínimos, que faça com que a companhia funcione com governança, com qualidade de gestão e que seja operacionalmente eficiente. Mas a gente pode fazer isso de fora para dentro. Na medida que o seu faturamento vai crescendo, as demandas vão sendo geradas, você vai se reestruturando para atender o seu mercado consumidor, seja de produto ou seja de serviço. Não vamos criar uma empresa de dentro para fora. Não vamos chegar contratando diretores, gerentes e a partir daí esperar a demanda entrar. Vamos fazer a criação inversa. Vamos começar, demanda crescendo, precisando prestar melhores serviços, você vai aumentando a sua força interna, seja força de venda, seja administrativo e vamos criando as estruturas de baixo para cima até chegar em uma estrutura adequada. Aí vem a pergunta, qual a estrutura mais adequada? Depende do tamanho da sua empresa, depende do segmento que você atua, depende do tipo de prestação de serviço que você vai prestar para o seu consumidor final. Pensa nisso, não tem uma hierarquia organizacional perfeita para todo tipo de empresa. Cada empresa tem a estrutura adequada para o seu tamanho de faturamento, para o serviço que você quer prestar, para o segmento que você atua. Então o ideal é, não incha a empresa, você começa atingindo uma demanda, cobrindo uma demanda e vai montando a sua estrutura organizacional para atender essa demanda. E vamos ser eficientes, vamos prestar a melhor qualidade de serviço possível, vamos ter os melhores produtos para atender melhor o seu consumidor final. Pensa nisso quando for criar a estrutura da sua corporação. Um abraço, gente. Lázaro, obrigado pela sua participação, sempre trazendo informações relevantes para o empreendedor pelo Brasil afora. Continuando aqui com o Wagner Gomes, Wagner, comenta para mim um pouco de como foi o desafio de montar, de empreender nessa área que é tão difícil. Como nós falamos até no primeiro bloco, é um setor onde você tem grandes players e que é difícil você empreender. A gente falava até antes da entrevista, são muitos impostos, muitas taxas, imagino que muitas vistorias, muitos laudos, enfim. Qual foi o maior desafio para entrar nessa seara, nesse setor? Assim, você encontra muitas dificuldades, né? Você só consegue ultrapassar essa dificuldade fazendo algo diferente, né? No nosso caso, então o que nós buscamos? Primeiro, estrutura. Então nós investimos em bons equipamentos, boa estrutura, alta produtividade e juntamente com qualidade. Então nós temos bons engenheiros que desenvolveram produtos de qualidade e claro, e não só pensando na parte fabril, mas também na parte de preço, competitividade no ponto de venda. É desta forma que nós queremos o nosso espaço no ponto de venda. Falando em preço, hoje o teu ticket médio, qual que é? O ticket médio dos teus produtos? De toda a nossa linha, porque você encontra produtos mais altos, mais baixos, mas uma média de R$5,80. Para o produto nessa linha de sem glúten, saudável, etc, é um excelente custo, difícil, né? Sim, se você pegar a nossa linha de biscoitos mesmo, um sachê desse num ponto de venda aí, sem glúten, está R$3,50, R$3,80. O nosso hoje chega a R$2,60, sem conservante, sem glúten, então alguns diferenciais, então preço bem competitivo. E você tem crescido algo em torno de 40% o ano, não é isso? Exato. Quer dizer, é bem assim, é engraçado, porque você vê uma realidade no Brasil, a gente está há mais de um ano com o programa Marcados pelo Sucesso, e a gente entrevista grandes líderes, e hoje você faz parte dessa lista aqui conosco, é um grande prazer, e a gente conversa com esses líderes e muitos deles têm sentido dificuldade, não conseguem crescer. A gente teve um período de final de 2017, começo de 2018, que todo mundo estava acreditando um pouco mais, mas aí veio a crise dos caminhoneiros, a greve, enfim, você tem que estar de olho em que tipo de vetores ou indicadores você fica de olho no dia a dia ali, para que você consiga atingir essa margem tão alta. Sim, olha o que acontece, hoje, como nós temos outras empresas do grupo que auxilia na degustação do nosso produto, por exemplo, hoje, a própria Unisoluções, grandes eventos têm o nosso produto, grandes laboratórios têm o nosso produto. Então, a nossa maior dificuldade não é nem tanto chegar até o paladar do consumidor, porque está chegando e estão procurando a gente, e isso nós estamos investindo em plataforma onde localizar. A nossa maior dificuldade de hoje no Brasil é ter bons representantes para chegar até grandes redes. Entendo. Você, hoje, atende também, você tem uma linha de produtos em que você atende também o público infantil e o público da terceira idade. Fala um pouco disso para nós. Uma das coisas que a gente se atentou bastante é você, por exemplo, se você vai no mercado hoje e compra uma linha de produtos sem glúten, você vê que é um produto muito duro. Então, para uma idosa, uma criança, consumir esse tipo de produto, a dificuldade é muito maior. Então, se você pegar a nossa linha de biscoito, você vai ver que é um produto crocante, um produto que derrete na boca. Então, foi alguns cuidados que a nossa equipe de qualidade teve para chegar no produto ideal. Já atendendo todo o público. Desde uma criança de dois aninhos a uma idosa de 80, 58 anos. Legal. Wagner, eu vou pedir mais uma pausa para a gente acompanhar agora o quadro Você Pergunta, Carlos Wizard Responde. Inclusive, antes de chamar o Carlos, vamos tentar colocar esse teu produto na Mundo Verde, hein, Carlos? Está aqui, ó. Excelente produto para estar na rede dele, no Mundo Verde. Hoje tem mais de 550 franquias no Brasil inteiro. E vamos falar com o Carlos sobre isso. É com você, Carlos Wizard. Meus amigos e minhas amigas, é uma satisfação estar com você novamente para esse momento de Você Pergunta e Carlos Wizard Responde. E hoje, a pergunta veio de longe. Vem lá de Paris, na França. E quem mandou essa pergunta foi o meu amigo Nodo Vico Ocolinier de Le Boacune. E ele faz a seguinte pergunta. Carlos, qual é a diferença entre estratégia e plano de ação? Nodo Vico, agradeço a sua pergunta. Sabe por quê? Eu acredito que o sucesso é composto de cinco passos. E o primeiro passo do sucesso, literalmente, é a estratégia. Agora, quando eu falo em estratégia, ela vem mais como uma ideia, um pensamento. Ela vem muito ampla. Então, é algo muito abstrato. A estratégia é um passo que fica entre o teu pensamento, entre o teu objetivo e o plano de ação. Por quê? O plano de ação, literalmente, ele é a definição do que você vai fazer em cada etapa da implantação do projeto. Ou seja, o que vem primeiro, o que vai acontecer na segunda fase, numa terceira, numa quarta, até o final do projeto. Então, se eu tivesse que ser simplista, Nodo Vico, eu diria o seguinte. Estratégia está na esfera do pensamento, está na esfera da imaginação, está na esfera de você conseguir conceber, visualizar o que você pretende realizar. Plano de ação. Daí, você vai precisar de, literalmente, papel, caneta e começar a descrever cada uma dessas etapas. Os demais passos, eu vou aguardar para o próximo volto dessa resposta. Então, terminamos por aqui hoje. Sucesso aí na França e faça o voto que os seus projetos possam ter existido. Obrigado, Carlos. Você, presença fundamental aqui em nosso programa. O Carlos é um anjo, viu? É um anjo, um cara nota 10, sempre nos ajudando aqui no Mercados para o Sucesso. Grande referência para os empreendedores de todo o Brasil. O Wagner, eu queria falar agora, estamos chegando já quase no final do programa, e eu queria falar um pouco de você. 34 anos, você fundou a empresa A11, então você começou a empresa super novo, com 22, 23 anos. O que você fazia antes disso? Cara, eu, na realidade, a gente vive de sonhos, né? Então, eu sou um cara muito sonhador, venho para uma família muito simples, né? Cheguei aqui em São Paulo com 4 anos de idade, né? E sempre tive esse desejo de melhoria, não só para mim, mas para toda a minha família. Sou formado em publicidade, me formei com muita dificuldade, mas me formei e estou levando um pouco do meu conhecimento para o meu negócio. E tem dado certo. Então, graças a Deus, estamos indo bem, cara. O que você indicaria hoje? O nosso público é formado por empreendedores dos mais distintos negócios e dos mais distintos tamanhos também de empresas. Que dicas você daria? Me dá três dicas aqui para o empreendedor que nesses tempos tão difíceis no Brasil, precisa às vezes de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de incentivo para empreender, para sair do lugar comum. A primeira dica que eu posso estar passando, eu como exemplo, o primeiro é o sonho. Então, você sempre tem que ter o sonho. Sem o sonho, você não vai buscar nada. Segunda, fé. E correr atrás com bastante fé. E o terceiro é não ter medo de errar. Então, não ter medo de... Você sempre tem que pensar que existe sempre a oportunidade do acerto. Então, tentou agora, não deu? Tenta de novo, que uma hora, com certeza, com a tua persistência, vai dar certo. Para finalizar, onde você enxerga a Unialimentos? Agora, estamos chegando no final de 2018. 2019, o que você enxerga no horizonte para a Unialimentos, para a Unisoluções também? Ah, legal. Para a Unialimentos, nós fazemos o nosso produto com muito carinho. Então, eu quero o máximo ver aí nas mesas do nosso Brasil, como um produto de rotina, um produto que faz parte do ticket de compra deles no mercado. Para a Unisoluções, grandes eventos aí. Pode contar com a nossa equipe lá, para desenvolver um serviço de alimentação bem competitivo. E, claro, com a marca nos eventos e levando aí para alcançar o objetivo do nosso cliente. Muito bacana. Wagner, infelizmente a gente chegou ao final. O programa tem um tempo bem escasso, mas quero muito agradecer a tua presença, por ter vindo até aqui, pelos presentes, pelos kits. Ainda é que você gosta. Vamos experimentar, vamos experimentar esse final de semana aí. Obrigado mesmo, de verdade. Torço para que você tenha muito mais sucesso. Conte com a gente. Vou falar com o Carlos Wizard para a gente levar teu produto aí para o mundo verde, que eu acho que pode ser muito importante, principalmente para o público consumidor dele. E é isso, que 2019 seja um ano excepcional para nós. Agradeço a oportunidade e vou aguardar o teu feedback com o maior prazer aí da nossa linha de produtos. Muito bacana. A você de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Lembrando, acesse o nosso site marcadospelossucesso.com. Lá você vai poder acompanhar entrevistas passadas. Essa que você está assistindo e quer acompanhar de novo, está lá no site. Inclusive, eu acho que nós vamos produzir um conteúdo especial com o Wagner lá para o site para você também acompanhar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Uma boa semana. Programa marcados pelo sucesso. Oferecimento Odonto Company. No campo da odontologia, quem está presente em todo o Brasil é a Odonto Company. Só mesmo a maior rede de clínicas e líder em implantes e próteses pode realizar a primeira campanha nacional de implantes. Com profissionais especializados e equipamentos modernos, você faz o seu implante de forma rápida e sem dor. Vá hoje mesmo na clínica da sua cidade e inicie seu tratamento. Aproveite a campanha nacional de implantes e volte a sorrir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Aproveite a campanha nacional de implantes e depois a descansa acabeacional de implantes e para que deixe sua vida. Pela pintura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.